E vamos abrir a edição de hoje mostrando belas imagens, mas que infelizmente enganam. Embora o céu alaranjado, que tem sido observado em várias regiões do Brasil nas últimas semanas, possa parecer encantador, vejam só essa imagem, na verdade isso é um resultado preocupante das queimadas e da poluição atmosférica. Até mesmo a cor do sol, que tem encantado com tons alaranjados ou então avermelhados, é reflexo desse processo. É como se a fuligem e os poluentes pintassem a nossa estrela. O final, aliás, o último final de semana, foi marcado pelo fenômeno e imagens circularam pelas redes sociais, como vocês viram aí. Impressionante, não é? Pena que não é positivo. Bom, e vejam só agora um exemplo prático de tudo isso que nós estamos falando. Se você acordou nesta segunda-feira em São Paulo e viu o céu cinza, saiba que está respirando o pior ar do mundo. Que coisa, não? É isso que diz o IQ Air, que monitora a qualidade do ar pelo mundo. De acordo com o site, por volta das 10 horas da manhã, a capital paulista estava com um ar mais insalubre do que em cidades como Pequim e Tóquio, conhecidas pelo alto volume de poluição. O resultado pode ser consequência das queimadas recordes e da atual onda de calor. Que coisa, hein? Ninguém quer participar desse ranking, não é? E São Paulo, infelizmente, lidera. E fechando o nosso giro sobre o tempo e mudanças climáticas, é hora agora de um alerta, pessoal. Se prepare, porque os termômetros vão subir em quase todo o país. Vamos acompanhar. Após um mês de agosto, com uma montanha russa nas temperaturas do Brasil, com ondas de frio e calor, setembro já começa a trazer o clima quente característico do segundo semestre por aqui. Desde domingo, uma bolha de calor extremo tem atingido o país, o que deve elevar bastante as temperaturas em boa parte das regiões. As temperaturas máximas estão previstas para as tardes de quarta e quinta-feira em pontos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As máximas vão beirar os 44 graus, segundo o clima-tempo. Nesses dias, o Brasil pode se tornar um dos locais mais quentes do mundo. No Emissério Sul, vamos superar até o calor do deserto australiano. No cenário global, entretanto, a previsão indica que seremos o terceiro local mais quente do mundo, atrás do deserto da Arábia Saudita e do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, de acordo com informações da plataforma MeteorRed. Conhecido por temperaturas mais amenas, nem o sul do país vai escapar do calorão. Aliás, a zona de calor extremo vai incluir quase todo o Brasil. Mas sim, a região entre o centro-oeste e o sudeste deve sofrer mais com as altas temperaturas. Cientistas do Observatório Europeu Copérnicos apontam que agosto de 2024 foi o mês de agosto mais quente já registrado no planeta, empatado com agosto do ano passado. Nos dois meses, a temperatura média do ar de superfície foi de 16,82 graus Celsius. Nessa linha, agosto de 2024 foi o décimo terceiro mês, em um período de 14 meses, em que a temperatura média global superou 1,5 grau Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Música